Meu nome é Josefa Santos, o projeto Eco Favela Centro Luiz Poeta Educação Ambiental e o objetivo desse projeto é a construção da nossa sede, a sede do Verdejar. A atuação do Verdejar é assim, incentivando as pessoas a plantar e incentiva também recursos para a comunidade, de sistema de captação de água de chuva, de hortas, como plantar, tudo isso traz essa educação para a comunidade, para as pessoas que moram em torno do Verdejar, ou seja, na Sérgio de Silva e também no espaço onde eu moro. Quando a participa da mentoria do Labic, abre-se um leque, um leque de conhecimento para nós, a gente passar a conhecer outras instituições, então isso é muito bom para nós. As pessoas começam a nos conhecer e ver o trabalho que a gente faz e aí se torna bem melhor, bem mais gratificante para nós ter todo esse apoio e essa divulgação através do Labic foi muito bom. Eu não tinha o conhecimento que depois de todo o processo, de toda a mentoria, a gente aprende muito e abre um horizonte de coisas que a gente começa a aprender e trazer também para a comunidade, isso é muito bom. Eu só tenho que agradecer, agradecer primeiro a Deus e agradecer a todos vocês que eu conheci, os professores, todo o pessoal que nos deu assistência, deu mentoria para nós, que fez todo esse trabalho que a gente participou e foi muito bom, muito gratificante e eu só tenho que agradecer e deixar o meu abraço, meu agradecimento para todos. Tchau, tchau, tchau.